Olá pessoal, muito bom dia pra vocês, eu sou Fagundes, hoje dia 28 de junho de 2023, a gente tá chegando por aqui trazendo mais informações, né, e enfim, vamos começar aqui com os comentários, o assunto é o primeiro voto, né, aí contra Jair Bolsonaro, já era esperado esse voto, mas tem uma coisa que eu achei interessante nele aí, teve uma, né, eu esperava, eu não esperava essa mudança, mas teve, é, mas segura só um pouquinho aí pra gente entrar nos comentários aqui dos vídeos, pra gente poder entrar na matéria, vamos lá gente, deixa eu só atualizar aqui a matéria rapidinho, a página dos comentários, né, pra gente pegar comentários de hoje, Fabinho Santos, meu amigo, um bom dia pra você, como é que você está, meu brother? Cara, tem, tem coisa, não dá pra entender, Lula faz o que faz, eles fizeram Lula sair da porta da frente, ainda disputa as eleições, e isso é o nosso Brasil, é triste, muito triste, é a insegurança jurídica no Brasil, né, o Fabinho, infelizmente, como eu falo pra vocês, se você colocar no papel, as pessoas que estão sendo inocentadas, as pessoas que estão sendo incriminadas, você vê pessoas que não cometeram crime, mas pelo fato de serem aliados a Bolsonaro, entram em processos, viram réus, pessoas que cometeram crimes, mas pelo fato de serem aliados a Lula, estão sendo beneficiadas pela justiça, né, infelizmente, isso é um fato, gente, isso é um fato, não enxerga quem não quer, né, só não vê quem não quer, ou vê, mas simplesmente faz de conta que não vê, não sei, né, comentou ele aqui no vídeo, Bolsonaro afirma que se ficar inelegível tem bala de prata guardada, marcado o comentário aqui, vamos lá, olha só o título da matéria, ministro vota pela ineligibilidade de Jair Bolsonaro por oito anos, né, eu acho interessante aqui, né, porque nesse voto, quem é o cara que votou? Benedito Gonçalves, o relator, esse é o mesmo cara que, se eu não me engano, foi no dia da posse de Moraes, lá no TSE, foi esse mesmo ministro, em que, né, praticamente, dançou ali, né, ciranda cirandinha com Lula e Dilma, tapinha nas costas, na cabeça, no rosto, comprimento, né, é o mesmo ministro, né, que agradeceu a Lula e a Dilma, né, enfim, por chegar onde chegou, aquela coisa toda que a gente já sabe, né, então, obviamente, esse ministro que hoje tá no TSE, é relator do caso de Bolsonaro, ele tem essas fortes, ele tem fortes ligações com Lula, inclusive foi na posse de Lula, no evento de festa da posse de Lula, né, junto com Moraes e outros, isso claramente mostra que não vai ter imparcialidade, há uma, há simplesmente um cumprimento aqui de uma regra que é a seguinte, tornar inelegível, impedir qualquer pessoa que possa ser um risco para o PT, para a esquerda, então a gente tem que eliminar essas pessoas, não pode colocar na cadeia, pelo menos impedir que elas se disputem concorrência com a esquerda, com o PT, né, e é o caso aqui desse ministro, mas tudo bem, vamos para a matéria, se você não é inscrito no canal, se inscreve, agora, outro ponto, só só voltar a pedir aqui, outro ponto que eu chamo a atenção para vocês, é que na questão do Braga Neto, ele inocentou Braga Neto, isso me chama a atenção, por que que ele inocenta Braga Neto, mas não inocenta Bolsonaro? E aí fica claro, gente, fica muito claro a questão, porque Braga Neto era vice, Braga Neto fazia parte do governo também, mas por que Braga Neto não? Porque o intuito deles é um só, gente, Braga Neto não oferece risco, e é um meio deles de usarem como desculpa, não, mas nós inocentamos o Braga Neto, não é que eles são bonzinhos, não é que o Braga Neto cometeu ou não cometeu o crime, não, é que eles querem ter uma desculpa para dizer depois que não houve parcialidade, porque nós inocentamos o Braga Neto, nós tivemos esse cuidado, quando na verdade é que o cuidado deles é fazer de tudo para Bolsonaro afundar. Agora sim, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção de receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição, ChapPix, convido você a ser um colaborador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho, as nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, aqui você já sabe, o seu comentário ganha voz. No final da descrição, o link de convite para o grupo no Telegram, as matérias em primeira mão. Bom, o ministro do TSE, Benedito Gonçalves, relator da ação contra Jair Bolsonaro, votou pela inelegibilidade do ex-presidente por oito anos, pela prática de abuso, poder político e uso indevido dos meios de comunicação a contar a partir das eleições de 2022. Em seu voto de quase três horas, o Gonçalves inocentou Braga Neto, na época candidato à vice-presidência na chapa de Bolsonaro. Está aí para vocês terem uma ideia, né? Só para vocês terem uma vaga ideia. Bom, está aí a matéria, né? Primeiro voto já sai contra... Para vocês terem uma ideia, só para começar, o primeiro voto já é contra Bolsonaro. Gente, é prego, batido e ponta virada. O melhor placar que a gente vai ter aqui é um 3 a 4. Um 4 a 3. 4 para tornar Bolsonaro inelegível E 3 para tornar Bolsonaro, para deixar ele legível. Eu ainda me arrisco a dizer Me arrisco a dizer Eu não sei em que número está o voto do Moraes Mas ainda me arrisco a dizer Que pode ser que a gente veja Moraes votando Para manter Bolsonaro na disputa Mas não porque ele quer É porque já tem um combinado ali, já está tudo certinho Enfim Eu não sei, gente Isso está bem claro O Bolsonaro vai ser julgado E vai perder os direitos políticos Porque é esse o desejo do PT É esse o desejo da esquerda Só para vocês terem uma ideia Lula acabou de colocar no TSE Uma ministra substituta Como é que chama lá? Ex-advogada do PT Vocês prestaram atenção? Já tem dois nomes do PT lá agora Só nesses seis meses Já tem dois nomes Fora outros que entraram em períodos diferentes Na justiça Ali você tem pelo menos cinco nomes do PT Aí você tem o Moraes Que não foi o PT quem colocou lá Vocês esperam o que, gente? Dessa corte Dá para esperar alguma coisa Dentro do contexto justiça? Constituição? Constituição? Não Adriano Espanhol Bolsonaro não merece passar por isso É muita injustiça com o ex-presidente honesto Pois é, meu amigo Mas infelizmente Nós estamos vendo O sistema autoritário disfarçado de justiça Camuflado em justiça Atuando no Brasil Nós temos hoje O que o Jornal Nacional Chamou de Maduro Foi um ditador moderno Nós temos uma ditadura moderna no Brasil O que é uma ditadura moderna? Ela é usada da maneira Assim, as claras Para todo mundo ver Só que com uma cobertura Só que com uma cobertura Com uma imagem de democracia Então você não aponta diretamente Exclui nem persegue diretamente Você usa os mecanismos A justiça O MPF Você entendeu? Numa ditadura normal O cara simplesmente manda fechar Manda perseguir Vai atrás Aqui não Aqui se usa o sistema Para se aplicar aquilo que Para justificar o ato ditatorial O ato autoritário Para dar uma certa Um certo ar de democracia Mas só o ar, gente É só a neblina da democracia Quando você entra nela Você tropeça num monte de autoritarismo E aí só Deus para nos ajudar Minha amiga Jaqueline Comentou aqui Olha só o que ela colocou Ok, Fagundes O relógio é do pai Do filho e do Espírito Santo Amém Ó, Jaque Tu também não dá o braço a torcer, velho Fala sério, mano Urgente MPF Pet Para casar Concessões de rádio Difusão da jovem Pô, um abraço, Jaque Daqui a pouco a gente volta, gente Com mais Deixa eu ver se mais uma aqui só Ai, meu Deus É cada uma no nosso Brasil, viu Edu Comentou aqui Infelizmente as Forças Armadas Perderam o seu brilho E hoje passou a ser considerada Uma instituição sem prestígio E de vergonha É, meu amigo Isso eu tenho que concordar Com você também, viu O que vem acontecendo Dentro das Forças Armadas É surreal É verdade Nunca vi um general dizer Na CPI da Câmara Legislativa Do DF Que admira Lula A que ponto As Forças Armadas chegaram O 7 de setembro de 2023 Acredito eu Será o pior fiasco O povo de bem Os verdadeiros patriotas Não sairão de suas casas Para ver esse desfile vergonhoso A instituição que estava Em primeiro lugar Incredibilidade perante o povo E hoje é a última Junto com a PF Lamentável Ver esse cenário vergonhoso Pois é, meu amigo Você descreveu perfeitamente E detalhe, né As próprias Forças Armadas Ao criar esse ambiente Eles agora estão vivendo Na pele o desmonte Dentro da própria instituição Que o PT aproveitou Isso aí agora Nessa fraqueza Esse vacilo aí E agora está desmontando ela Ou seja Vai ser difícil O nosso Brasil se recuperar Nesse contexto Aumento de pedidos de baixa No exército E a aeronáutica Assusta comandantes Para você ver Tem muitos soldados Sargentos Pedindo para sair Deixando o exército Justamente pela falta De credibilidade Para você ver Como é interessante Os próprios militares Já não acreditam mais Na instituição E estão saindo Porque viram que ela Se tornou agora Uma caserna política Bom Valeu gente Um abraço Fiquem com Deus Fui